E aí, filhotinhos, eu sou a Aninha, hoje tô gravando mais um vídeo pra vocês de Roblox! E eu tô aqui com o meu irmão e meus inscritos! É isso aí, galerinha! Hoje a gente tá aqui com essa tropinha muito legal aqui pra entrar nessa caverna e tentar escapar da capivara malvada, né, Aninha? Capivara malvada! Ô, Aninha, aqui, Aninha, voltei aqui, tem que clicar na pedra! Ah, tá! Ai, Aninha, vamos nessa, agora a gente vai ter que escapar da capivara, então muito cuidado, tá, Aninha? Nossa! Cadê a nossa tropinha? Bora, tropinha! Ai, galera, a gente tem que conseguir escapar agora, porque ela é muito perigosa, tá? Vamos com essa tropinha! Ah, eu vi um negócio! Pera, o que é aquilo? O que é aquilo? Chave, chave, chave! Pega, pega, pega! Chave! Bom, eu peguei a chave amarela! Agora vamos pra cá? Menino! Tá todo mundo voltando, Aninha! Tá tudo bem! Olha, vamos tentar achar, então, a porta amarela! O que é isso aí, ó, pedra? Pega! Ei, é batata! Hã? Primeira batata! A gente precisa de madeira, galera! Madeira, madeira! Beleza, vamos lá, vamos lá! Madeira, madeira, madeira! Até agora tá tranquilo, até agora eu não vi ainda! Capivara! Capivara, capivara! Que a gente já foi aqui, hein? A gente não foi ainda! Vamos, trapinha! Cadê? Tá todo mundo atrás? Beleza, tá todo mundo aqui ainda, Aninha! Ai, será que essa capivara existe mesmo? Hã? Aninha, minha tela tá ficando vermelha aqui, hein? Ai, tenta vir pra cá, vir pra cá, Aninha! Olha, tem negócio de azul aqui, ó! A batata cheia! A outra batata! Ô, Aninha, Aninha, olha aqui! Tem um negócio escrito ali, deixa eu pegar a batata lá! Onde você achou a batata? Aí! Tá, beleza, achei a batata! Me espera aí, me espera aí que eu vou ir! Beleza, beleza! Olha aqui, tem uns negócios escritos aqui, ó! Azul, azul, azul! Vermelho, vermelho! Azul, vermelho, vermelho! Azul, azul, vermelho! Tá, pra que que serve isso, Aninha? Batata! Opa, outra batata, galera! Ai, mano, tá muito maneiro aqui! Mas eu tô com um pouco de medo da capivara! Até agora ela não apareceu, né, Aninha? É verdade! Ai, Aninha, eu acho que ela tá ali! Corre, Aninha! A capivara! Ela é horrível, ela é horrível, ela é horrível, Aninha, ela é horrível! Vem, capivara! Uhul! Você viu o dentão dela, Aninha? Cadê você? Ai, a capivara tá aqui! Ai, 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 ai! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Aninha, sentar onde eu me perdi de você. Aqui, tá pior do que aquela bota. Eu tô com a capivara. Olha, ela é muito feia. Ela é muito, muito feia, galera. Eu achei a porta verde. Eu consegui. Tá pra ela. Cuidado, Aninha. Ela tá atrás de você ainda. Eu gosto muito de capivara. Você gosta? Eu acho que ela não gosta muito de você não, hein, Aninha? Olha, achei uma batata. Irmã, a gente precisa se encontrar. Ai, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, irmã. Cadê você? Cadê a tropinha? Ai, tá só eu e o Renan aqui. A gente se perdeu de você, irmã. Ai, e agora? Eu achei duas passagens, mas eu tô com a amarela. Ai, calma, calma. A gente vai conseguir escapar daqui, galera. Pera aí. Isso é um labirinto. Beleza, eu já vim aqui, galera. Eu tenho que achar ali. Capivara? A capivara tá aí? Aninha, vamos dar o nome pra essa capivara? Capivarinha. Capivarinha? Consegui, consegui. A chave e a batata. Eu tô aqui no azul. E a madeira. Eu consegui a madeira também. Você entrou na porta amarela? Eu entrei. Agora, tomara que eu não perca o meu... A capivara tá aqui. A capivara tá aqui. Só se eu for. Corre, galera. Corre. Não. Ela me pegou, Aninha. Não. Eu tô indo pra aí, irmã. Ok. Que capivara malvada, galera. Muito malvada. Ei, eu ganhei uma lanterna, Aninha. Lanterna? É. Eu ganhei uma lanterna. Ei. Eu ganhei uma lanterna, Aninha. Agora eu tô de lanterna, Aninha. Então agora a gente tá tranquilo, tá bom? Ok. Vem. Vamos nessa. Galera, agora a gente tá com a lanterna. Dá pra ver melhor. Azul. Eu acho que é aqui. Você conseguiu a chave amarela? Ai. Corre, corre, corre. Nossa, galera. Ela é muito assustadora. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vem, Aninha. Você tá aonde? Vamos ficar aqui. Vem, vem, vem. Onde que a gente fica? Eu preciso tirar a foto pra tu me derrubar. Não consigo. Ai, deixa eu só tirar uma fotinha sua. Capivarinha, por favor. Só uma fotinhazinha. Ai, se eu tirar a foto ela vai me matar, galera. Ela tá gigante, galera. Isso parece um dinossauro. Não. Não tem saída. Brenda, 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 Brenda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Brenda, me ajuda. Brenda, me ajuda. Brenda, me ajuda, 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 ajuda. Brenda, me ajuda, ajuda, ajuda. Tá, parei de cantar. Vem, Brenda. Vamos, vamos. Aninha, eu tô de volta. Eu tô de volta. Eu tô de volta. Galerinha, se a minha voz estiver um pouco estranha... Gato, tu manda! Aí eu tô com a voz minha diferente. Mas eu tô com saudade... Ai, mano, galera. Tá aquilo. Tá aquilo. Achei a trapinha. Achei a trapinha. Ai, eu quero encontrar vocês. Porque... Nada, não. Eu não sou de trás de mim. Essa pivada malvada. A sala secreta fechada. Não poderia abrir. Ah, mas vocês me deixaram pra trás, galera. Eu morri. Eu morri. Você morreu? Como assim? Eu morri quando eu negociei lá. A capivara ainda tá atrás de mim. Aninha, você acredita? Vem, vem, vem. A gente tá aqui... Aqui onde que a gente nasce. Tá, beleza. Eu vou voltar aí. Deixa a capivara me atacar aqui de novo. Já que ela quer tanto me atacar. Peraí, já tô indo aí. Já tô indo aí. E aí, a gente vai junto. I want the way. I want the way. Pra onde que a gente pode ir, Aninha? A gente precisa da chave azul. E... Quer dizer, a gente coloca na porta azul. Aí a gente depois pega a madeira. Cheguei, tropinha. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos, tropinha. Bora. Segue a Aninha, galera. Todo mundo seguindo a Aninha. Pra onde a Aninha for, a gente vai. Aqui a gente já foi. Vamos, vamos. Vamos voltar pra lá de novo, pra ser fisone. Ó, tá. A gente vai por aqui, né? É. Porque aí eu já vi a chave azul. Aí eu vou negociar. Beleza, galera. Será que a gente vai conseguir escapar dessa capivara balvadona, Aninha? Eu não sei. Azul. Azul, vermelho. Azul, azul, azul. Deixa eu entrar também. Deixa eu entrar também. Ah, não dá pra entrar. Dá sim. Não. Vermelho. Vamos lá com a chave. Azul, vermelho, vermelho. Código secreto. Consegui. Consegui a chave vermelha. Conseguiu? Olha, aqui tá azul, verde e verde. Azul, verde e verde também na parede aqui. Não. Cadê? 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 Tá vendo ali? Tá azul, verde e verde. Onde? Ali atrás. Olha, meu gatinho. Ei, gatinho. Gato. Batata. O que que tem aqui? Beleza. Pode segurar apenas uma. Ah, madeira, madeira, madeira. Ai, ai, calma, calma, Aninha. Ela não entra aqui, ela não entra aqui. Fica aqui dentro. Ai, sai fora. Ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui. A gente tem que ir lá pra aquela escada, Aninha. Você sabe onde chega lá? Não. A gente precisa pegar isso. A gente precisa... Então, eu peguei a madeira. A gente precisa agora ir lá pra aquela escada. Vamos pra cá, porque ela foi pra lá. Vem, 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 vem comigo. Vem, vem comigo. Eu acho que é por aqui, ó. Por aqui. Eu acho, galera. Não tem como saber, galera. É um labirinto. Nossa senhora. Você sabe... Eu odeio labirinto. Ai, porta branca. Ai, por que esse gato tá correndo pra cá de novo? Calma, Aninha. Tô com medo dela aparecer. Eu também. Mas a gente corre. Beleza. É, é só a gente correr, né? É. Vamos, se todo mundo achar... Ela é lenta. Todo mundo achar... Aqui, aqui, aqui. Abriu a porta aqui. Vamos entrar? Bora. Aqui, a gente já tava aqui, né? Verdade. A gente tá dando voltas e voltas e voltas e voltas. Olha o gato passando aí de novo. Esse gato tá trelando a gente. Toda hora ele passa pela gente, né? Verdade. A chave é vermelha. Eu vou lá, eu vou lá. Vai lá, vai lá. Vem o que tem lá dentro, Aninha. Ai, mano, mano, mano. Eu tô muito ansioso. A chave é uma batata e uma chave verde. Boa, Aninha. Boa. Pronto. Chave verde ali. Tá ali, ó. Ai, vai, 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 Aninha. Vai, Aninha. Podia ter como você passar a chave pra gente, hein? O nosso amiguinho tá aqui. Aninha, me espera aí que eu tô voltando. Eu vou buscar ele. Ok. Renan! Renan! Aqui, Renan! Aqui, a gente tá aqui. Ele tá perdido, Aninha. Renan, Renan, Renan! Renan! Ai, ai, sempre perdido. Aqui, vem, 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 Renan. Cadê vocês? Eu tô aqui. Corre, corre! Volta, vou voltar pra aí, Aninha. Você tá aí ainda? Tô. Eu vou lá agora. Tum, tch, tum, tch, tum. Ai, galera, vem aqui, Aninha. Todo mundo tá me seguindo, galera. Por que todo mundo me seguiu? Oito batatas. Eu tenho oito batatas. Aninha, você tá sozinha agora. Todo mundo me seguiu. Ai, ela tá aqui, ela tá aqui, galera. Tô pira, sei lá. Ai, não. Capivara. Eu preciso de nove, eu acho. Ai, eu fui tentar salvar o Renan. Agora eu fiquei aqui, ó. Perdido. Eu não sei o que tá, Aninha. Tem alguém aí? Capivarinha. Aninha, você tá hoje? Eu tô na porta azul. Eu tô atrás da Capivarinha. Eu acho que ela passou por aqui. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Sai, Capivara, sai, Capivara. Eu passei na porta azul agora, Aninha. Azul, azul, azul. Tá com a chave azul, Aninha? Não. Agora eu preciso de... Eu não sei, mas... Eu tô vendo você. Corre, que a Capivara tá vendo. Corre, Ana. Corre, corre. Não, Capivara, não. Corre, corre. Todo mundo aqui pra fazer reunião. Todo mundo aqui na nossa salinha do terror. Pra fazer reunião. Ninguém sai, ninguém sai. Volta, Aninha, volta. Ai, ai. Ah, não. A porta fechou esse outro vídeo. Não, outra criança. Socorro. A gente tá aqui. Ai, bora, bora, bora. Então, cadê a Capivara? E agora, cadê o Renan? A nossa outra amiguinha também tá aqui, Aninha. E agora? A gente faz o quê? A gente precisa procurar. Procurar o quê? Achei. Boa, 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 boa. Olha, coloquei. Ixi, não deu ainda, Aninha. Falta mais duas. Vem, vem, vem. Eu sei onde que é. Podia ter como pular, né? Verdade. Onde que tem mais duas? Mas aí, se a gente pular, a gente morre. Ah, mas é assim. Se a gente pulasse bem altão, talvez dava, né? Não dava. Ah, que susto. Como você conseguiu? Como você conseguiu a lanterna? Eu entrei num grupo lá e aí apareceu pra mim. Ah, tá. Eu vou aí no começo, eu vou aí no começo. Me espera aí. Vem, vem, vem. Ai, vamos lá, vamos lá, Aninha. Agora você tá de lanterna também, né? Vamos lá. Agora a gente tem que achar, galera, madeira pra gente conseguir passar na ponte lá. Né, Aninha? É. Então essa vai ser a nossa missão, galera. Achar madeira. Mas tá muito difícil, porque aquela capivara não para de vir atrás da gente, né, Aninha? Verdade. Ah, a gente já veio aqui. Ai, sem saída. Beleza, olha, a gente tem que sair daqui, Aninha. A gente tem que dar um jeito. Agora que a gente tá com a lanterna, fica melhor. Ai, eu tô sentindo que a capivara tá chegando, Aninha. Eu não tô sentindo o cheiro dela. Apareceu aqui pra mim. A tela fica meio vermelha. E na sua também? Na minha também. Mas eu não tô sentindo o cheiro. Eu também não. Aqui é uma armadilha. Aqui é uma armadilha. A gente morre se entrar aí, galera. Ai, agora? Calma, vamos seguindo, vamos seguindo. Calma, vai dar certo. A gente vai escapar daqui, galera. Três caminhas? Você vai por aí? Eu vou aqui? Não, não, não. Vai todo mundo junto, todo mundo junto. Ai, olha o quê? Você viu que abriu? Sim. Quem apertou o botão aí? Alguém apertou alguma coisa pra abrir ali. Aninha, você tá onde? Ai, é aqui. Ai, chave branca. Ai, ai, agora? Hum... Eu acho que eu já sei. Vem. A gente já sabe onde tá a chave branca? Vamos. Aninha, a chave verde você já pegou? Já, mas não tinha nada lá. Nada lá dentro? Nada. Oxi. Ah, não. Abadinho, 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 galera. Cuidado. A gente já passou aqui. Eu tô sentindo que a capivara tá bem perto, Aninha. Eu também tô tintindo. Olha, vamos tentar achar lá essa madeira. Onde pode ter, Aninha? Deve estar dentro daquela porta branca. Onde a gente vai conseguir a chave branca? Não, mas eu acho... Ai, corre, corre, corre. Ela tá aí atrás? Ela tá aí? Ela tá aí, Aninha? Ela tá atrás. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Se isso tá sem saída, já era pra gente. Não, 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 não. Ela tá vindo pra cá e a gente tá sem saída. Ninguém tem madeira aí, não. Não tem como nem passar pelo cantinho, né? Ela tá vindo? Eu acho que não. Bora, vamos... Vamos chegar... Ah! Não fica nada. Fica na escada. Fica na escada. Cai, 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 cai. Será que ela vai vir pra cá, galera? Não. Respira. E respira. Aninha. Respira e mora. Eu acho que chegou a grande hora de chamar o nosso amigo. e ele ia ajudar a gente a achar essa madeira. O que você acha? Verdade. Um, dois, três. Vem, like! Não! Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clica ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. E Aninha? Ora, pai. Depois de muito tempo depois. Muito mesmo. Conseguimos. Nós conseguimos achar a saída pela madeira lá, né, galera? Aquela madeira que nós estávamos procurando. Mas a gente conseguiu todas as chaves e conseguiu chegar até aqui. Agora. E a gente... Ah, não. Aninha, nós precisamos das batatas, galera. Meu Deus. Preciso de todas as batatas pra conseguir surgir, Aninha. E agora? Vamos pegar todas. Beleza. Vamos nessa, galerinha. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vai ser um piscar de olhos pra você. Mas pra gente vai demorar um tempão, né, Aninha? É, Dati. Três dias depois... Galera, eu acho que achamos a última batata. Aquela batata ali, galera. Eu tive que ir comprar um negócio aqui pra conseguir achar. Tá muito difícil. Olha lá, Aninha. Finalmente o Olipo. É. A verde. Agora a gente vai entrar na verde. Beleza. Bora lá, Aninha. Bora lá. Conseguimos. Agora eu acho que vai dar certo. Vamos, vamos, galera. Vamos. Corre, corre, corre. Eu acho que agora a gente vai conseguir fugir desse lugar, galera. Vai, porra. Será, será, Aninha. Vai. Abriu, galera. Abriu a porta. E agora? Pra onde a gente vai, galera? A gente entra na água. Olha, tem uma seta ali. Vem, 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 galera. Vamos, vamos. Nossa, galera. A gente conseguiu, galera. Foi muito difícil. A gente conseguiu. Tem horas que a gente tá procurando, né, Aninha? A Brenda não conseguiu. Como assim? Ela não conseguiu. Ela falou que ela conseguiu. Olha aí a senha, Aninha. A senha da ponte. 7552. 7552. 7552. Anota aí, galera. Anota aí. 7552. Você queria o print aqui? Também. Só pra frente, né? Eu também. Bora, 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 galera. Bora, bora, bora. Ai, Aninha, e agora? Agora a gente volta lá na ponte? Sim. Ai, vamos nessa, galera. Galera, mano. Olha só. Nós estamos tentando achar aqui. A gente achou essa chave aqui. Eu vou comprar ela, galera. Só por curiosidade. Eu tô com muita curiosidade pra saber o que tem atrás daquela ponta da chave branca. Então eu vou comprar aqui e eu mostro pra vocês, tá bom, galerinha? Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Beleza, eu comprei a chave mestra, galera. A chave branca. Agora a gente consegue ir lá naquela portinha lá, Aninha. Eu acho. E aí a gente tenta, sei lá. Ai, galera. Meu personagem é caro. Será que é por aqui? Galera, eu acho que... Conseguiu. Eu acho que é por aqui. Conseguiu, irmão. A nossa tropinha ficou pra trás, galera. Todo mundo ficou pra trás, Aninha. Você vai conseguir passar, Aninha? Consegui. Tchau, tchau. Irmã, 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 volta pra me salvar, por favor. Irmã, eu vou ver o que tem pro outro lado e vou pra... Eu vou ver se você se esconde bem que eu vou vir pra te salvar. Tá bom, irmã, tá bom. Eu vou tentar achar a cadeira. Ai, era... Você não lembra, não? Não. Calma aí, calma aí. Eu acho que era sete. Sete. Cinco. 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 Dois, 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 dois. Dois. Foi. Foi. Tchau, tchau, irmã. Tchau, irmã. Eu te encontro do outro lado. Eu tô vendo. Uau. Irmã, irmã. Olha. Você achou a chave branca, irmã? Eu achei. Ai, vamos, 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 irmã. Achei que você ia demorar lá, irmã. Vem, perdi. Eu já achou. Eu achei que você nunca mais ia voltar, irmã. Foi bem rápido até, né? Eu ia voltar. Nossa, galera, nossa, galera. Agora a gente tem que achar a chave branca, galera. A mais difícil que tem, galera. A Aninha, você vai achar. Não, que difícil. Ela vai conseguir tirar a gente daqui, galera. Ela vai conseguir. Vem, Aninha, não sai da minha cola. Não solta essa chave por nada, Aninha. Por nada. Nem se tiver uma capivara assustadora atrás de você. Mas a gente conseguiu, sabe? Achei, 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 achei. Vai, Aninha, vai, vai. Tchau, tchau, irmã. O que que tem aí, Aninha? O que que tem aí? Eu tô no céu. Aninha? Oi? Ah? Eu tô no céu. Ai, não. Eu tô no céu. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Aninha? Aninha, você consegue me escutar? Eu não quero o meu, não. Eu não quero o meu, não. Eu não quero o meu, não. Ah, ah, ah. Impininho? Impininho? Galera, minha irmãzinha, eu ouvi os gritos dela, galera. Eu tô ouvindo a voz dela até agora. Galera, olha aí você Ela entrou naquele buraco E ficou lá dentro daquele buraco E não voltou mais Eu tô aqui Irmã, você tá aqui Eu perdi Eu achei que eu tinha te perdido, irmã Não, é uma capivora E veio E ela foi atrás de mim Aí, aí Ela foi preta Aí eu não lembro mais Eu apaguei Eu achei que eu tava no céu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já vai deixando o like E se inscrevendo no canal, né, Aninha E ativando o sininho Sininho